Cláudia Falcão, Investor Relations do grupo Jerónimo Martins, é convidada desta tarde do Fez de Contas. Cláudia, boa tarde, bem-vinda ao Fez de Contas. Numa altura de recessão em Portugal, a Polónia continua a ser aqui um grande motor para os resultados da Jerónimo Martins. Sim, é verdade. Estes bons resultados, este crescimento de mais de 33% vem e foi gerado na Polónia. De facto, o crescimento conjugado entre um grande ritmo na abertura de lojas no mercado polaco, em conjunto com o crescimento forte, quase 12% nas vendas das mesmas lojas, acabou por dar um crescimento muito forte de vendas que foi ainda ultrapassado pelo crescimento dos resultados gerados na Polónia. Em Portugal, obviamente, estamos num mercado diferente, com uma dinâmica económica diferente, pese embora este facto, também é verdade que tanto o Pingo Doce como o Recheio mostraram que estão muito bem preparados, que oferecem aquilo que o consumidor quer e também conseguiram, no fundo, embora num envolvente mais diverso, mais difícil, dar o seu contributo para um crescimento de vendas. E para o resto deste ano, qual é a expectativa de crescimento da atividade na Polónia, antes de mais? Na Polónia, quer dizer, nós vamos ter aqui estas duas fontes de crescimento, temos esta ideia de que vamos manter este crescimento like for like, na mesma base de vendas, a dois dígitos, e ainda vamos continuar a abrir lojas, e que vamos acabar este ano de 2011 com mais de 200 lojas do que tínhamos em 2010. O que significa que estamos a falar de um crescimento muito relevante, sendo que os resultados operacionais deverão crescer acima do crescimento das vendas, com uma evolução positiva da margem habítida. E para Portugal, perante este pacote de medidas, que estamos a conhecer agora, nesta altura, o que é que Jerónimo Martins espera dos próximos meses? Em relação a este pacote de medidas, temos ainda pouca visibilidade para perceber exatamente qual será o impacto. Já sabíamos, quando começámos o ano, que entrávamos com alguma cautela em relação ao desenvolvimento do consumo, mas também entrávamos com muita confiança nos modelos que operamos cá em Portugal. E eu acho que o primeiro trimestre deu mostras de que os modelos estão bem preparados. Obviamente que a situação económica tem muitos desafios, o crescimento será limitado por esses desafios. Também é verdade que estamos a aumentar a cota de mercado, achamos que vamos continuar a aumentar a cota de mercado, tudo dependente, obviamente, de como será o comportamento desse mesmo mercado ao longo dos restantes trimestres deste ano. Mas tendo em conta a realidade portuguesa, o que é que se pode esperar em termos de CAPEX, em termos de investimento em Portugal, por parte de Jerónimo Martins? Nós temos um plano para o grupo, para este ano, que neste momento há entre 450 a 500 milhões de euros a serem investidos pelo grupo. 75% deste montante será investido na Polónia e, portanto, o restante, então, será para investir nas operações em Portugal, tanto no Recheio como no Pingo Doce, aberturas de algumas lojas ainda em Portugal em localizações importantes. Portanto, aqui no Pingo Doce estaremos a falar de cerca de 5 novas lojas previstas, alguns projetos de remodelação e outro tipo de investimentos nas operações que estão previstas e que se cifrarão, portanto, no restante valor de CAPEX que será alocado a Portugal. O que se nota também nestes resultados, e tem sido esta a tendência da Jerónimo Martins, é a dívida líquida tem vindo a cair. A antecipação do dividendo para 2010 deixa aqui a Jerónimo Martins numa situação confortável em termos de liquidez. O que é que estão a antecipar fazer com esse dinheiro? É avançar para uma terceira geografia ou, eventualmente, voltar a remunerar os acionistas? De facto, o crescimento do cashflow gerado pelo grupo tem levado a uma redução da dívida, um aumento de liquidez e que nos levou à decisão de pagar dividendos em novembro e dezembro do ano passado. Neste momento, temos um projeto de investimento que está coberto pela cashflow que vai ser gerado pelo grupo e, portanto, é nesse sentido que a dívida continua a diminuir. Contribui para o fortalecimento do balanço e, claro, prepara melhor o grupo para eventuais possibilidades de investimentos que possam vir a existir e, neste momento, é isto que estamos em cima da mesa, é estudar oportunidades de crescimento e, em simultâneo, o fortalecimento do balanço é também um importante alvo que o grupo tem. Mas, em termos de remuneração dos acionistas, há alguma coisa prevista extraordinária para 2011? Se houver alguma coisa que venha a ser extraordinária, será analisada pelo Conselho de Administração no seu devido tempo. Neste momento, a decisão, após o fecho dos resultados de 2010, foi reforçar as reservas do grupo com os lucros gerados. E, em termos de redução de dívida, qual é a meta nessa altura? Está em torno dos 600 milhões de euros? Há alguma meta para o final de 2011? Será, nós, em relação à dívida com que fechámos o ano anterior, eu diria que, este ano, poderemos esperar uma redução que será entre os 50 e os 100 milhões de euros. Isto vai depender, obviamente, também de tudo um pouco do CAPEX, que há entre os 450 e os 500. Portanto, estamos a falar sempre de montantes nessa linha. E tem-se falado muito do investimento numa terceira geografia, por parte da Gerónia Martins. Qual é o ponto de situação desse estudo? É de esperar ainda um anúncio ao longo de 2011, para uma terceira geografia? Sim, divulgámos. De facto, estamos a proceder em estudos em alguns países que consideramos que podem vir a ter potencial. Neste momento, ainda é um pouco cedo para elaborar muito sobre os países, ou potenciais países, mas, de facto, estão a ser desenvolvidos estudos. É um objetivo conseguir ter ideias claras se esse potencial existe em alguma das geografias que está a ser estudada. Não há um calendário definido. Ou seja, poderá, de facto, nos próximos trimestres, não lhe consigo precisar, se dois, três, quatro, poderemos chegar à conclusão dos estudos nestes países onde estamos neste momento a efetuar estes estudos e concluir que, de facto, há oportunidade. E, portanto, há caminho para avançar. Mas depende muito daquilo que encontrarmos e das oportunidades que forem identificadas. Mas, a partir desta entrada numa terceira geografia, como é que será feita? Através de uma aquisição de uma rede já existente ou será para criar algo de base? Aqui o que vai levar à decisão é a oportunidade que existe em determinado mercado. A oportunidade de desenvolver um negócio. Imaginemos que identificamos o país A como um país interessante, depois a forma como será feita esta entrada vai depender muito também das próprias características do mercado. Eventualmente, se houver uma boa oportunidade de uma cadeia que se adapte a um modelo de negócio que nós queiramos desenvolver, é uma possibilidade. Não havendo, teremos que começar do zero, por assim dizer. Portanto, depende muito do mercado e das oportunidades, então, de entrada que encontramos neste mercado. Mas estamos a falar, essencialmente, ainda da Europa de Leste. Tem sido esse a partir do mercado privilegiado neste estudo, não? O Europa de Leste já fizemos em anos anteriores alguns estudos em alguns países, nomeadamente alguns países mais próximos da Polónia, onde o consumidor tem algumas semelhanças. Também já dissemos que achamos que neste momento há outros países com algum potencial muito interessante que devem ser estudados e que não ficam na Europa de Leste. E, portanto, é com isso que também estamos a avançar agora, neste momento. Cláudia, obrigado pela presença neste Fez de Contas. Estou a olhar sobre os resultados da Jerónimo Martins, que hoje apresentou, então, resultados e teve uma reação muito forte em Bolsa. As ações chegaram a subir mais de 4%.